Muito bem, e seja bem-vindo a mais um episódio de Ragnarok The Lost Memories, mais uma vez falando sobre personagens. Hoje a gente vai falar sobre a Naki, essa personagem aqui, do lado esquerdo que você pode ver. E antes de começar esse vídeo, eu só quero mostrar, porque eu tive um pouco de sorte essa semana, consegui pegar alguns chapéus diferentes na caixinha. Esse aqui eu acho que foi na caixa roxa, veio esse chapéu aqui, o elmo. E os outros vieram no evento, deixa eu ver se eu encontro eles aqui. Esse aqui, foi muita sorte ter pego, foi o evento Festa de Gathen. Festa de Gathen? Festa de Gathen, é esse que teve o time agora, que acabou de terminar. Eu ia deixar ele com algum outro boneco, talvez deixe com a Sábia, porque tem esse negócio de cura habilidade, melhoria na cura. Mas eu não tenho nenhum outro chapéu por enquanto para deixar com ela, eu vou deixar esse aqui, está bem mais legal. 20% de ataque mágico, muito forte esse chapéu aqui. Isso foi bem legal, porque eu acabei de pegar um outro, olha só. Esse aqui veio na caixa roxa, eu acredito. Ele também melhora a parte de cura. Então, quando eu passar o outro chapéu para ela, vai ser bem legal também. Bem que esse aqui já está dando melhorias na cura, 28% aqui. Eu acho que eu vou deixar dessa forma mesmo. Mas foi uma semana de boas sortes, assim, que eu também tinha conseguido pegar essa orelhinha aqui, que foi também da caixa Festa de Gathen. Mas vamos para o vídeo. Quero falar aqui sobre a personagem. Aproveitar que a gente já está aqui na aba, vou mostrar ela aqui. Vou deixar um breve resumo para vocês poderem ver a respeito da personagem. Ela pode ser usada de duas formas, tá? Ela é uma bufadora para time físico e ela também é uma personagem DPS secundário. Pode usar ela DPS secundário em um time mágico, porque ela é bem forte. A base de ataque dela é ataque mágico. Falando sobre as habilidades, essa aqui é a Lâmina de Vento. Eu ainda não estou rank 10. Então esses números aqui, eles melhoram conforme você pega mais rank. Ela causa um dano bem alto aqui de ataque mágico. E depois causa também aqui sangramento por 2 segundos e também um dano ali de 25% ataque mágico por segundo. Muito legal essa personagem, ela é bem forte. Essa primeiro ataque Lâmina de Vento dela, aqui está falando que acerta um inimigo. Mas se você for ver, eu vou pegar uma batalha aqui normal. Vamos ver se dá tempo de ela soltar a magia. Mas é um golpe que ela solta em linha. Acerta todo mundo que estiver ali na frente dela. Quer ver? Fica vendo. Ela vai soltar. Não deu para ver. Que beleza. Vamos ver se consigo renovar aqui. Vamos ver agora se dá para ver. Ali, soltou. É, soltou. Acabou. Você viu que é um golpe que vai em frente e ele acerta sim. Tá, quem estiver ali no caminho, ela consegue acertar. Olha lá. Quando você faz o spam mágico dela, ela fica bem forte. Eu vou tentar mostrar esse spam mágico aqui. Eu vou fechar esse mob. A gente pode ver, colocar a carta névoa. Para vocês verem ela soltando. Acabou caindo a ceira ali, né? Que pena. Ah, não vai dar. Esses inimigos aqui são muito fraquinhos para poder fazer isso. Agora vai. Olha lá. Ela soltou. Pegou aqueles dois. Ela soltou de novo. E olha só o dano que legal que ela causou, né? Opa! E Horn e o Po. Ah, então essa aqui é a outra skill. Deixa eu só recuperar a ceira aqui. Voltando para as skills. Vou estar clicando aqui nela. A segunda é a proteção do vento. Aumenta o ataque mágico em 12%. Velocidade de ataque em 5%. Isso aqui é um auto-buff dela, tá? É uma skill passiva que quanto mais você aumenta, melhora os atributos dela, tá? Velocidade de ataque aqui é dessa personagenzinha. Benção de vento. Aumenta o crítico dos aliados em 5.1%. E o seu dano crítico em 38.3% por 7 segundos. Sem falar que melhora também a velocidade de ataque. Se você quiser usar ela como uma buffadora do time físico, você precisa dela aqui no rank 6. Aí você vai explorar o melhor que tem, né? Você vai ganhar aqui também 7 pontinhos de velocidade de ataque. Isso aqui é muito bom, tá? Você consegue tirar bastante dano usando ela. Eu já vi algumas formações que a pessoa coloca a Natalie na frente, a Jan, a Xeno. E ela vem por trás ali, buffando o time de ataque. Mas isso aí é uma formação assim, sem nenhum tipo de suporte, né? Apenas ali com dois buffadores e dois DPS principais. Apesar que a Natalie pode ser também considerada ali uma personagem de ataque. Ela atira muito dano. E a habilidade que você libera quando você tá equipado ali com a arma de alma dela é essa aqui, ó. Dança da colheita. Aumenta o ataque de todos os aliados em 6% até o fim da batalha. Acumula 10 vezes. Isso aqui é muito bom, tá? Se você for usar a carta névoa nela... Eu sei que às vezes é estranho. Você fala assim, puxa, tô levando carta névoa num time físico. Mas faz diferença, tá? Faz bastante diferença. Principalmente se você tiver que ali spamar a santuário. Ou spamar alguma coisa como essa skill aqui. Se ela for usar, você usa a névoa nela. Se ela estiver acelerada, ela vai soltar essa skill várias vezes. Vai acumular 10 vezes. Vai aumentar muito aqui o seu ataque e você vê um bônus até o fim da luta. É um perma bônus. Além disso, aumenta o HP máximo dos aliados em 5%. Também acumulando 10 vezes. Isso aqui no caso se você tiver rank 10. Se você despertar a arma dela, que seria colocar ali todas as estrelas, todos os aliados são protegidos por um escudo igual a 30% do HP máximo por 8 segundos. Então ela é uma personagem muito forte e você entrar sem suporte e tiver ela despertada, ela consegue garantir essa segurança a mais. Precisa despertar? Não. Não precisa. Isso aqui é só um capricho, tá? Você pode usar ela aqui normal, rank 10, até menos, né? Rank 6. Já faz ali toda a diferença. Nisso você vê o quão forte é a Sábia. Porque a Sábia, ela tá cheia de habilidades dessa. E ela estaca, olha lá, tem aqui a velocidade de ataque até o fim da luta. Ela tem outra coisa aqui, ó, se não me engano, até o fim da luta que ela faz. Aqui, ó. Melhor o HP máximo, ataque mágico. Então muitas coisas legais que ela tem embutida. Mas você, se não tem a Sábia, você pode usar aqui. Essa personagem, ela não vai fazer feio, tá? Ela é a primeira personagem que a maioria das pessoas recruta. Os primeiros cupons são usados dela. Provavelmente você usou também. E não é erro nenhum recrutar essa personagem. Ela é muito forte e ela é muito legal. Em breve, nós teremos aí uma nova personagenzinha do tipo dela. Vamos ver como que vai ser, né? Se vai ser de suporte também ou se vai ser DPS. No mais, é isso. Essa aqui é a NEC. Dê um like se você gostou. Um deslike se não gostou. E a gente se vê no próximo episódio. Talvez esse seja o último vídeo antes do Natal. Então eu desejo pra vocês aí que estão jogando Lost Memories, boas festas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho